Antes mesmo dos candidatos subirem ao palco, torcidas devidamente organizadas Nossa torcida está organizada, tem 19 pessoas, está chegando mais gente aí e a gente está torcendo para que nossa canção seja vencedora Incentivo foi o que não faltou para cada um dos 15 finalistas classificados em eliminatórias escolares e regionais Ao todo, a quinta edição do festival mobilizou cerca de um milhão de estudantes e mil escolas estaduais baianas Esse projeto tem se notabilizado pela grande capacidade de mobilização de nossos estudantes das nossas escolas, dos nossos educadores, das diretorias regionais de educação, da equipe aqui da Secretaria da Educação e ele é um marco certamente na educação da Bahia Como prêmio, as três melhores canções e os melhores intérpretes escolhidos pelos jurados receberam instrumentos musicais mas que isso, todos ganharam a chance de mostrar talento Esse festival é uma oportunidade que os jovens têm para poder desempenhar seus talentos falar de problemas sociais que muitas das vezes nós não temos coragem de abrir nossas bocas para falar Para mim significa muito, eu fiz grandes amizades aqui que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida toda Música Música Música